Aê A Pati Sofre Esse beat vira só nos dois minutos Só no dois minutas Tchau Olha o golpe o fascigante 3 Pode crer, meu parceiro encaixo nesse instrumental Batalha a raiz, não importa se tá tendo um bem material Por isso eu rimo se é com ou é sem mic Pedro anda sobre a água e W anda sobre a vibe Mas vibe você não trouxe ou sabe que agora o pombo até falou Pois cê fala de material, sinceramente sabe que você desanima Pois cê não é material, eu que tô trazendo a matéria-prima Não traz a matéria-prima, por isso mesmo sua rimana é madura Cê não tá no lado bom da força, você não trouxe a matéria escura Por isso mesmo que eu chego fazendo freestyle, cê tá bem ligado que não é te agride Cê fica no olho de cobra ou se perde no olho de tigre Só que o rap é tortura e agora é só proceder, eu não trouxe a matéria escura Mano, imagina você, ae, sinceramente meu mano, cê sabe que agora sua casa cai Pois eu sou o deus do rap, eu chego e falo, eu que sou seu pai Você não é o Jonga, não é o deus do rap, também não é o Tupac Você pensa, tá se colocando muito acima do topo, tá usando crack, tá ligado? Eu sei que eu sou branco, eu sou branco, o rap é preto, firmeza Não é porque eu consegui um carro que eu esqueci de quem é a empresa Sabe por que tô usando crack? Sinceramente você leva um baque Pois você não entende essa parada, mano, cê sabe que agora você leva um baque Usando crack no cachimbo? Sabe que agora essa é a parada Pra representar os indígena que é dono de tudo e herdeiro de nada Ae, por ordem de rima, quem gostou das rimas do WM faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pro Dopré Vou confirmar, hein? Muito barulho, quem gostou das rimas do WM Diferentemente, barulhos, barulhos pro Dopré A Jota S contra Cairos, Cairos começa A Jota S termina, macho E ae família, vamo animar, certo? A Jota vs Cairos A Jota S contra Cairos A Jota S contra Cairos E ae... Como que é aquele grito lá que você inventou hoje? Não dá pra... Ele não vai lembrar nem poder Ó, ó, ó... A KGB tem que ralar pra chegar no nível... Ah, nem bem, nem bem, nem bem A KGB tem que ralar pra chegar na Beyoncé Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? A KGB vai ralar muito pra chegar na Beyoncé Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? A KGB vai ralar pra chegar na Beyoncé É tipo coisa de preto Coisa que cê nunca vai entender Só que eu faço o verso Não, mano, agora tá ligado o que eu vou te falar? É que isso aqui é coisa de preto Esse áudio cê tem que representar Eu sei representar Sabe o bagulho que eu vou explicar Eu vou te falar coisa que você entende Mas cê não sabe argumentar Eu vou falar sobre hip-hop Onde nunca cola com os lock Onde nós não se vende Por aparente também não fecha com pop Eu entendi, cê não fecha com pop Só que você tá ligado que eu te bato mano Agora você até fecha cabop Só que eu faço agora, meu mano Cê tá ligado? Cê falou que é de lock Lock o caralho Eu sou esperto pra caralho Eu sou o Sherlock Cê é Sherlock? Agora aqui é o Zingo Cê tá ligado Mas cê não traga do meu cachimbo Então é melhor você já virar um homem Cê não resolve o mistério nem entrando na home Eu entendi, eu faço frio Só que tá ligado que eu te bato agora Eu sou MC Meu mano agora uma fita Agora já assemelho Eu num fumo no seu cachimbo Pros menor eu sou espelho Menor Pros menor cê é espelho Só que cê não tá rimando pra um bando de pedelho Menor não é espelho Cê quer ser, não é não usar É cê usar e mostrar pra ele não influenciar Uhhh E aí família cês ouviram as rimas, certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Cairos faz muito barulho Uhhh Diferentemente Barulhos barulhos pro AJ Uhhhh Cês que é terceiro tá ligado tio Vamos votar normal Levanta uma mão e segura pro Cairos Pode abaixar Levanta uma mão e segura pro AJ É isso, deu mais a Jota Quem quer terceiro round, muito louco Grito o quê? Deu mais o melhor, pode comprar A Jota começa Dois versos, quatro vezes agora Dom Pre termina Vamos animar, acerta o família Que nós não veio pra mostrar não Vai lá Calma aí, calma aí Primeiro, segundo, terceiro round O grito para a massa da cultura underground Primeiro, segundo, terceiro round O grito para a massa da cultura underground Pozindo o grito Demorou, demorou Aí ó Pop Smoke foi bom Sendo que você não cata no som Então aprenda Hoje você vai entender Que nem todo mundo que morre cedo vira lenda Mano, alguns apenas vão morrer porque é necessário Igual do Pre, não vai vira lenda No seu túmulo tá escrito otário Tá escrito otário Mas você sabe que o verso é vagabundo Não sou pop smoke Sou Jewy Stuart Eu sou o suco do mundo Aê, pega a visão Como se faz? Sinceramente a conduta Não sou pop smoke Pois eu não fumo Mas sou descolado igual suco de fruta Você quer ser descolado igual suco de fruta Mas não é amável Você é o suco do mundo Mas o mundo só vive com água potável Nós não tá ligando Você não é bandeirante O mundo tá pouco se fudendo Se existe tangue Se existe tangue mano Mas você sabe que agora eu te estico Infelizmente você tá falando uma fita Mas sabe não é meu amigo Só vive de água potável Mas você sabe é de mentira Pois nós vivemos de folclore Vivemos de água potira Então dá um gole lá nela Cê tá ligado Quero ver de água potira abastece a favela Meu parceiro Cê até pode ser bom no trocadilho Só que pega as suas palavras E vê se ela consegue alimentar o seu filho Quando eu tiver eu vou ver se dá pra alimentar Enquanto não tô fazendo Não tenho filho Faço rap virar Pega a visão como que se faz Meu mano cê sabe que você treme Dou um tiro na potira Lógico não gosto de PM Oxi Olha o papo desse cara Cê viu como é contraditório o pistoleiro Até agora tava amando Ai meu Deus Vamos valorizar o folclore brasileiro Ô Sem maldade Hoje cê vai se ferrar Cê quer o folclore Então vou te enforcar No seu pescoço vai o boi tatá Eu até tinha te explicar Mas não merecia esta plateia Pois eu percebi Que a mula sem cabeça Não é você Você é a mula sem ideia Aê Pega a visão Essa é a ira Eu falei que ia dar um tiro Nos potira Tô louco Aê família Terceiro Volta com vontade Cego Quem gostou das rimas do AJ Faz muito barulho Diferentemente Barulhos Barulhos Pro Dope É isso Teu Dope Cairose Ô mano esse menor aqui Chega aí menor que cê é brava Esse menor aqui É isso